Olá pessoal, eu estou aqui na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, continente africano, para estudar um pouquinho mais sobre arte e levar para vocês projetos interessantes. E vou mostrar para vocês um pouco em foto e vídeo o que é aqui, esse pedaço do continente africano. Ok? Valeu! Ok? Valeu! Ok? Valeu! Ok? Valeu! Ok? Valeu! Ok? Rightu! Ok? Valeu! Ok? Valeu! Ok? Valeu! Amém. Amém. Amém.